Não tô aguentando mais isso. Ela chegou com falta de ar, só que a minha mãe tem problema cardíaco. Ela tava com água no pulmão até o início do que eles começaram a falar. Beleza, eu concordo. Só que aí depois, ela entrou na sexta. Na segunda de manhã, entubaram, não me falaram nada. Eu fui saber, entubaram 5 horas da manhã, eu fui saber a noite só. Aí agora eu já tô sabendo que ela tá no meio do pessoal do Covid. Esse teste não sai até agora. Não falaram que ela tem Covid. Mas tá tratando como? Ontem o médico me liga, só que ele virar pra mim e falar assim, o que você espera de uma pessoa grave? Meu pai tá lá desesperado, meu filho desesperado, minhas irmãs desesperadas e sem notícia. Sem notícia concreta, minha mãe entrou. Antes de eu sair daqui, o primeiro dia eu vi. Ela já tava respirando melhor, eles colocaram uma máscara nela e um dia depois entuba. Tudo é entubar agora, tudo é entubar. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais.